MÚSICA 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 E aí Então, eu estou falando muito amplia de 18, 20, 20, e eu estou falando de 20 anos. Eu já estou na minha vida de 10 anos. Eu a continuando a minha história. Eu continuo com o meu pai. Eu continuo com a minha vida. Mas o que eu tenho trabalhado a fazer, o que eu ganha a sua nome, eu quero levar o seu nome. E não é muito fácil. Você pode, por favor, fazer uma tinta. Então, vamos lá. Então a primeira coisa é a primeira coisa para começar a fazer o seu negócio, para fazer a sua parte, primeiro a sua nome. Então, pessoal, isso é muito importante para você, que como você não recebe de roupas, que precisamos de margen, que precisamos de margenos que você não sabe, como você achar ou como você achou, e como você achou e como se transforma na qualidade de manufaque, ou como você achou ou trader ou você achou em uma diferença de diversidade, mas antes de uma primeira vez, fazer uma primeira versão de um... o outro, depois de volta a bota, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos a gente, com um cliente que aqui, eu vou falar, eu vou falar, eu entendo, eu vou falar, eu vou entender que a verdadeira, eu vou falar para você, eu vou ouvir a cliente do cliente, eu vou ouvir a cliente, então, sir, noます, seu seu nome é? meu nome é Ali, onde você está? eu de Hiedra Abad, o qual é o dinheiro? eu de 4 milhões de dinheiro, qual é o a e 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 mais um achar que esteja no negócio para vender de pessoas muito aqui porque estão bem a vez que viver o eixo da vez que viveram quem tem um excelente agora no você tem alguma coisa que você tenha afirma com algo que você vai aqui não pode ter uma bata com os sombrinhos você pode mostrar você pode mostrar isso Sim, não sei lá, quem não fizeram isso aqui, meu amigo, é um nome dele. Ele é um nome de Emberped, é de Hidraabad, Prêmnagar. Nós, aqueles que eu digo, são os nossos clientes. Então, eu estou a review de Saaburi, por favor, outros 4 milhões de sujeitos. Então, o quale de que eu falo, vocês vão lá em um lugar. Então, tem o que a diferença se nos parece? e realmente tem que vergonha? a partir de diferença tem que vergonha muito diferente aqui aí aqui é melhor ou a partir pode ser Ugh e a partir de tudo o que você tem chegou a partir de algo de o que você vê Tcha é um total de um preço e o que você tem que ser油 presente então você vai ter coro de transporte o que vai? Claro, o que é? o que você está fazendo isso? esse é esse primeiro lugar, primeiro ano, você está fazendo 4,000,000 dólares. Então, você está em satisfação do Saburi Fasão. Então, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, você precisa de um pouco para isso? Meu é que, você vai voltar ao dia em dia, e você vai voltar ao dia em dia, e você vai receber a qualidade, e você vai receber a respeito, e você vai receber o rádio, com as pessoas que já estão usando o seu valor, mas eu sou o meu, eu vou para ter uma empresa, mas eu sou eu, eu vou comprar você e minha empresa, eu vou fazer um bom para a gente, você me deu um pouco para você, você me deu um bom para você, você Sim, sim. Agora, você me diz que o que é a sua vida? Então, você me diz que o que é a sua vida? Então, antes de me dizer que o que é a sua vida? Não é assim que a gente falou, mas é a sua vida. E você não me deu uma vinha aqui. Não é assim. O que é a sua vida? Então, como vocês acharem de manufares de manufares? Então, você precisa verificar quantos variettes. Se você irá em um pequeno shop, ver um vídeo, se você irá em 25 mil mil reais e você vai dar uma escolha para dar uma escolha. Não é cancel. Não é não. Second, você ganha uma milha de 100,000 rupos. Mas você precisa de uma mão de uma mão de uma mão de uma mão. Você precisa de uma mão de uma mão de uma mão de uma mão de uma mão. E você vai dar uma mão de uma mão de uma mão de uma mão. Ok. Você vai dar uma coisa importante. Se inscreva no canal, e-mail é um vídeo que seria para chegar com alguns casos de 1 croda de 1 CR, você pode deixar o mesmo tempo de dar não, então, seja o mesmo dia de dar seu capacito. Assim, é um real de 1ço, que você possui atuações como 8-10 CRs, nosções também tais que você possa receber sua vida, você criando mais que você conseguirá 4-5,000 reais de 1 milha, com várias pausas de 4,000 reais de 1 milha de 1 milha, com essa jaqueta, Jair, Sua, Coitinha, Leggings, Então, você tem que ter uma manufaçada? Não, não, nós temos uma manufaçada e alguns alimentos que nós vamos fazer. Como você tem uma corporeta, mas eu tenho uma manufaçada. Então, eu tenho 50 machines. 50 machines estão sendo vendidas para o próximo mês. Eu tenho uma nova manufaçada para fazer. Então, eu tenho uma pessoa em me conhecida. o o o o o R$0. com sua garantia, com a garantia de fabricar, eu entendi e que eu estou entendendo, que você recebe 30, 35, 40, 45 reais, mas eu quero dar uma requesição antes, que você irá visitar o shopping, para o que você recebe 30 reais, que você recebe 30 reais, ou não recebe 30 reais, eu tenho certeza que o domínio não está disponível, um trabalho, só mostrar outro item, isso é uma forma de fazer, você pode enviar a casa, Nenhuma. Mas não há de amores. Mas a maioria das coisas que você quer, você vai ter. É que você vai ter. Com o 85, você vai ter. Com o 150, você vai ter. Com o 50. Com o rl. Com o brilho, você vai ter. Com o rl. 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 O que é isso? . . Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 1. 2. 2. 1. 1. Vamos nos relacionar a mais tus boas com 1 cora milha por 1 cora milhares Então vamos vosso bom. E então role there? Não há 45 cora milhares de investimento em média de ter que fazer isso no casoedly mas não temos o queijo, mas não podemos dizer, mas o queijo, não podemos dizer, mas quando estamos fazendo isso, temos que sair de novo, mas não podemos sair de novo, então isso é uma coisa que temos que ainda mais queijo, mas como o queijo, assim como meu amigo, começou a fazer uma nova empresa, se sentia em casa, mãe, mãe, irmã, ou né 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 mas ele vai poder ajudar a atravidar que a fauna de 20-25,000 de investimentos para um investimento, uma pesquisa de um 2700 de fixado, uma rua e um dia para que o seu seu resultado vai continue da conta em uma vez que você tem uma linha à frente e você tem um resultado de 25,000 de investimento Classroom nos estamos sofrendo aqui então, tudo mais é importante porque a gente precisa tomar um salão para tepanhar, então, goals de GST antes de depois fazer a ancora foi ou seja que a gente é um trabalho para em cacardinha de GST Você pode ter consultado em GST com a pen card. Pode ter consultado por deveres, no GST. Não sabemos se você não pode conseguir ele. Ele vai estar com o cargo. Você ainda vai ter pesquisito para o GST, você terá problema agora no GST. G системas, a Genoa. Se você tiver GST, o espéito para ele já é esse ele 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 Eu chamo do meu produto de produção, o quê que tem a diferença? Olha o que são as margens, nós não sabemos assim, mas sim se eu faço a diferença... Então, se eu sou o meu produto e o meu produto é o trader, ele não vai ser mais rápida dos 10, 15, 20%, eu não vou dar uma diferença, então o que vamos conseguir? Ou seja, se eu faço à produção de produção, a diferença vai ser mais rápida a 2. A diferença está... T faço 10% será por chance vai ter a taxa, vou ficar prazer e eu também vai ficar. Então, eu vou fazer isso aí. um dois um dois um 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 E aí E aí Por isso que você me manda da sua vida? Eu não sei iria porque eu usava uma estudia. Eu já fiz uma estudia. Eu aprendi a minha minhas queiras em professores. Eu tirei para estudar no interesse em Promise, tidak perdida. Eu não tinha nem planeado. Eu tinha uma área de um treinamento. Eu trabalhando algo no time. Eu meIO tinha queia de exportar no time em India. Mas não conseguia ter uma etapa de uma semana. Eu trabalhei até um sistema马 no time, porque meus filhos queriam que eles me chamam de... já queira serásilha coisa que você gostou do set business ficará com as se você não conhece com um pouquinho talvez você não conhece o vídeo por aqui você sempre derrota a pessoa tem um time de casamento esse motivo é que o meu tím eu pensei que o pessoal que nos Kotar seus amigos é todos os meus os meus Eu fiz mais um o seu pai com o meu pai. Eu não tinha planejado com a empresa, mas o pai foi muito mais feliz. E eu tinha uma designa de qualquer coisa, mas eu ainda tinha um pouco mais de 5 anos. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, mas a sua própria casa é o seu pai. Mas você pode ter uma das pessoas que estão fazendo isso? Você pode ter todas as coisas que você está fazendo. para ação de cabras, eles são o de cabras de cabras, como um dos patrões, os os lago e o do cabras eles estão por cima do cabras. Então, você pode encontrar com o seu cliente? Ou não vai ter problemas? Não vai ter a sua questão? Vamos ter a segurança de 100%. E essa é a resta de cabras. O que pode ser que a sua vida pode fazer. Eu não sei que, eu estou pensando que todos os cabras E aí E aí kiske lalas me to bilkul bhi matai ega a e, sir, apeni jô firm hai, iske báre me koji dô aisse bata bata ye, jô pôrhe surat me, customer ko na mil pahe sab se first ho jaha pe aapko trust milega, eke bharosa milne oala é, jô aapke saath, aapke saath, aapke saath, aapke saath aapke saath, aapke saath, life time te krahega, aapke, aapke aapke, aapke saath, aapke, aapke aapke bharosa pe aapke, aapke bharosa pe aapke bharosa pe aapke, aapke, aapke aapke saath, kualiti, jô, uruske saath, service jô, eek, čiары aap, kaie saath, chaide hinge, pe, te, chai, but o, chaide ka te este or service ache h re egi nha, saamelaga, fikoahi scarsi se aapke daми CORMI Gunge na. Beilkul peолж, saiba. aapke ba business kar reho non koji by business karo. Nextaken business karo ya marketing karo, ano, kao koi man ko business karo, aapke 100% doe anerik puerta sa gruppe saari De ache saari may guarantee de sektou repeat hooga sir Shauri fashion line aapko sa sabse best milaga um a 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 E assim, o que a gente está colocando uma beleza de refeccas e com a gente não pode ter mais uma violating de f acab. Então, a gente pode ter um papel certo defecção. Então, a manhã de cash on delivery, se vê o dinheiro. Por favor, não quer dizer isso. CoD não existe todo em fashion. Você pode pensar que todas as coisas estão muito importantes. um E aí E aí quão o salário, o que é que o salário éom? Eu deia que ela trata a hipoplasma da gövder 50,000 GST. Nós as-lhe talvez tenha silenadores para tentar ser sequitado. Você hálanta a household da GST ou tenha perda? Mas finge que o preço é uma doneção de 10 mil, mas não é um produto. Mas se não há um produto para que você tenha um produto de 10 mil, mas você aceite de 10 mil a反écie, não tem algum variety para você. Se você ver minha vendedora na medida, você vê 5 mil a反ócrita, mas se você quiser que eu tenha equilibrado, ou meu objetivo é 10 mil a反ócrita, a medida que você tenha um teste de 10 mil a反ócrita, o melhor e o melhor e o melhor. Como eu posso dizer que o chamo é aluno. e dizem que o povo é um homem é um homem que você pode ouvir então os veiveres tem um 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 o um e um 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 e E aí O seu caso é o seu caso, pois isso significa que você já está fazendo, mas eu já não ahi, eu digo desta. Então eu estou desculpando a sua sopa. Você é um grande trabalhista, mas você está a um problema do retail. E depois de que se nosetedör do retail, ele deseja que a sua próxima semana vem, eles estão sempre fazendo juntos. Ele continua a desculpa e desculpa a sua rua. Mas seus clientes também estão a desculpa e depois o seu tempo. Bem, tem que ter a sua ação de Buddhas por mim e amadar e fazer a ação. ter que vamos ter a pergunta se você quiser é isso uma questão se você é a gente vive e eu e a a a a a e a a a a Ok. E eles imaginam que o que é isso? Então, não o problema não é muito, não o problema é. Você precisa deixar muito günstigamento. Você precisa de uma ou filha, quer fazer uma boa. Eu gostaria que eu não possamos fazer uma coisa boa para comprar. A gente não quer que eu precise. É isso aí, você só quer comer mais. Então, você quer consumir 2 meses aétaita, porque o dinheiro está na hora o que você quer fazer. Pai com um milho de milha, por milho de milha. Pai um milho de milho, por milho de milho. Pai um milho de milho, ele tem uma boa por uma expressão. Então, você vê que você recebeu. Por isso, ou a gente que compra os produtos, então a margem você pode comprar? Out a product like, sim, não pagar mais nada. Você pode achar que os produtos não ganhar 100% por prátis, mas você pode pagar mais nada. Mas você pode comprar um produto e meu caso para todos os clientes e seus clientes, a gente que quer fazer isso aí então você já vai visitar então cada um produto cada um um eu vou explicar a gente que tem um 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 Muito obrigado. Sim, é uma coisa boa. Olha, mas também R$ 85,00. Se eu quero dizer, que assim eu estou falando, ele não conseguia fazer nada. Mas ele não conseguia perder. Mas ele é uma habilidade de marketing. Como é que você está fazendo um vídeo, e não conseguia ter uma coisa de ver, é claro que é. Bom cara. Nós não conseguimos perder, mas nós ficamos com um valor de 1,000,000. Como ele lançou um valor de 1,000,000, e ele lançou o valor de 1,000,000. Então, isso é como se é, senhor? Então, hoje em dia, tem uma boa facilita, com um alimento de casa, E aí amassamento curtir os seus amigos tradicionais todos os vídeos são ganz animais algumas coisas não são não se conhece é isso você vai muito nesse vídeo é mais seu vai bem é não não é E aí ouvido a gente que você pode ver como o meu dinheiro E o meu dinheiro é A gente que ele tem que fazer a gente que ele tem o nome Então não desculpe Mas dicas que você está usando Você vai ver um pouco Olha todos os vídeos Mas onde você está Você pode visitar Então, pessoalmente, você precisa de fazer o video O meu nome é O meu nome é O nome é O nome é Como você pode usar E você pode usar . . . e aí